Música Olá, hoje é terça-feira, 30 de junho e está começando o Multiplix Notícias Noite, trazendo as principais informações da região serrana do Rio de Janeiro. Após dois meses do primeiro prazo de entrega para o Hospital de Campanhas de Nova Friburgo, a unidade segue sem data de inauguração e sem a certeza se isso irá de fato acontecer. Na semana passada, uma equipe técnica da Secretarista Dual de Saúde do Rio de Janeiro recomendou que os cinco hospitais de campanha que ainda não foram inaugurados no Estado não sejam abertos. Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde informou que a nova gestão da pasta analisa a situação dos hospitais de campanha para uma decisão definitiva. O prefeito Renato Bravo prorrogou o decreto que determina a suspensão das aulas na rede municipal de ensino de Nova Friburgo. De acordo com o documento, as aulas ficarão suspensas até o dia 31 de julho, podendo ser novamente prorrogado ou retornarem antes desse período, dependendo da situação da pandemia na cidade. As aulas no SEVEST também continuam suspensas. E na Escola de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem Nossa Senhora de Fátima, o ensino acontece online. Serviços internos como limpeza, manutenção e atividades administrativas estão autorizados. E a Secretaria Municipal de Educação segue realizando suas atividades em regime de plantões e home office. Durante a pandemia, as compras pela internet aumentaram significativamente. Mas o que aumentou também foi a quantidade de golpes aplicados. Clonagem de WhatsApp e roubo de dados estão entre as principais ocorrências que a 151DP de Nova Friburgo tem recebido durante o isolamento social. Confira. Após anunciar um produto num site de vendas, Marlon teve o WhatsApp clonado. Uns dias depois, me ligaram supostamente um representante para validar meus dados. Ele tinha tudo sobre mim. Tinha meu nome, tinha informação sobre o produto, tinha meu telefone. E simplesmente queria só verificar se aquilo estava tudo certo para estar validando. Depois disso, ele recebeu um código através de um SMS. Nesse código, eu fui e enviei para eles. Um código de seis dígitos, se não me engano. No mês, a ligação se encerrou. E eu fui entrar no meu WhatsApp e percebi que não estava conseguindo. E apareceu uma mensagem falando que esse número estava sendo utilizado em outro aparelho. Foi aí que eu percebi que estava sendo cronado. Já o Felipe quase sofreu um golpe. Tinha colocado a minha moto no valor de R$ 18 mil para a venda. Até que surgiu uma pessoa que ficou muito interessada na moto. E depois de algumas horas conversando, a pessoa falou que ia fechar essa venda. E ingenuamente, eu fui passando os documentos para ele. Com sorte, ele descobriu a tempo. Chegando a noite, uma pessoa veio falar que queria comprar minha moto. E que tinha visto ela com dois valores distintos, um valor mais alto e um valor mais baixo. Quando eu fui ver esse anúncio no Facebook, era essa pessoa que estava conversando comigo no WhatsApp, vendendo a minha moto. Eu entrei em contato com ele e ele não respondeu mais as minhas mensagens. E eu não caí. Mas eu estava quase sendo passado para trás. Segundo o delegado Henrique Pessoa, da 151DP de Nova Friburgo, as denúncias contra crimes virtuais cresceram consideravelmente durante a pandemia. Hoje, a delegacia recebe pelo menos seis a oito denúncias por dia. A clonagem de WhatsApp é uma das principais queixas. As pessoas adentram, clonam, fazem contatos com os seus contatos no WhatsApp, solicitando depósito. Caso você receba uma mensagem de um determinado contato seu pedindo dinheiro, depósito, empréstimo, não faça imediatamente. Entre em contato com a pessoa para saber se de fato a pessoa está pedindo. Compras em sites não confiáveis também está entre os golpes mais comuns. E as pessoas muitas vezes não têm o devido cuidado com as suas ceias. Muitas vezes elas se sentem a saídas por vantagens e acabam acessando o site que foi criado especificamente para fraude. A dica que eu dou em primeiro lugar é não compartilhe seus dados. Em segundo lugar, antes de fazer uma transação num site, procure se informar em outros sites. Reclame aqui para saber o tipo de problema que esse site deu eventualmente a alguma pessoa. Tem sites que em cima vem um cadeadozinho fechado. Aquilo ali é uma prova de que é um site seguro. Ao cair em qualquer tipo de fraude virtual ou tentativa, a orientação é registrar a ocorrência através do site dedique.pcivil.rj.gov.br. Caso não tenha acesso à internet, procure a delegacia mais próxima. É importante redobrar os cuidados com esses golpes na internet. E em caso de problemas, fazer o registro de ocorrência às autoridades. Foi publicado no Diário Oficial da União uma resolução normativa que inclui os testes do novo coronavírus no rol de procedimentos obrigatórios dos planos de saúde. A decisão é da Agência Nacional de Saúde suplementar. Os exames laboratoriais de anticorpos IgA, IgC ou IgM vão ser obrigatórios nos planos de saúde nos segmentos hospitalar. Mas o paciente só será testado caso apresente algum quadro clínico relacionado à covid-19. O clima típico de inverno tomou conta de Nova Friburgo nesta terça-feira. O dia amanheceu nublado e com chuva fina. Nas ruas, as pessoas já estavam bem agasalhadas e as temperaturas não foram as mais baixas. Mas o tempinho chuvoso fez a sensação de frio aumentar. De acordo com o clima-tempo, as temperaturas variaram entre 14 e 19 graus. Para amanhã, a previsão é um pouquinho mais quente durante a tarde, porém com uma grande amplitude térmica. A mínima vai ser de 12 e a máxima de 24 graus. A partir de amanhã, a conta de luz ficará mais cara. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, aprovou no dia 17 deste mês o reajuste tarifário da empresa Energiza, Concessionária responsável por Nova Friburgo, Bom Jardim, Carmo, Duas Barras e Sumidouro. O reajuste será de 2,11% para residências e 3,68% para indústrias. Um efeito médio de 2,39%. Esse aumento na conta será sentido a partir da fatura do mês de agosto. E o Multiplix Notícias Noite fica por aqui. Eu espero você amanhã às 18 horas. Uma boa noite e até lá!